Olá, você está assistindo ao Fala MDS, um programa sobre as ações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu me chamo Erika Brás, sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao programa. Nosso convidado de hoje é o diretor do Departamento de Proteção Social Especial do MDS, Regis Espíndola. Regis, seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Obrigado, Erika. Olá a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Primeiro, registrar aqui a nossa alegria de poder estar aqui dialogando com todo mundo que está nos acompanhando sobre a atuação que o Ministério vem desenvolvendo. Muito bem. Antes de começarmos, eu quero convidar a todos vocês para conhecerem mais sobre o Ministério do Desenvolvimento Social. No Instagram é só seguir o arroba mdsgovbr. Nós estamos também no WhatsApp, no canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. No YouTube, arroba mimdesenvolvimento. E tem também o Disque Social, o 121. Em situações de emergência ou calamidade pública, o MDS adota uma série de medidas para ajudar as famílias que sofrem com os diferentes tipos de desastres. A proteção social é fortalecida por meio de repasse de recursos extraordinários para a compra de cesta de alimentos, para abrigamento, além de outros itens emergenciais. Outro importante reforço foi a criação da Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social, o FORSUAS. E é sobre ele que a gente conversa hoje com o Regis. Regis, quando o FORSUAS foi criado e para que motivo? Quando essa Força de Proteção é acionada? Sim, eu acho que é importante localizar que a política de assistência social já vem sendo convocada historicamente a atuar nas situações de calamidade pública e emergência. As situações referentes às chuvas é uma delas, mas também a gente tem as questões relativas à seca, enchiagem, incêndios. Em todas essas situações, a gente precisa garantir mais proteção para as pessoas que estão sendo atingidas. E a FORSUAS vem justamente nesse sentido, a constituição de uma força que tem uma abrangência nacional para garantir proteção no âmbito da assistência social. Desde o ano passado, a gente já tinha esse pedido e essa solicitação mesmo do nosso ministro, Hélton Dias, do presidente Lula, que a gente precisava organizar uma estratégia mais robusta, considerando as diversas mudanças climáticas que nós estamos passando. Então, situações que antes eram emergenciais e que a gente assistia no noticiário do domingo, que acontecia em uma cidade distante, cada vez mais acontece na cidade que a gente mora, na cidade que os nossos amigos estão, na cidade que nós temos familiares. E essa força de proteção vem enquanto essa resposta mesmo. A gente costuma dizer que ela é uma proteção social adaptativa, ou seja, a gente tem que se adaptar à realidade local. Como eu estava dizendo, desde o ano passado, então, a gente vem desenvolvendo, constituindo, dialogando com as diversas atores e atrizes que compõem essa instituição. Mas, com a situação do Rio Grande do Sul, uma tragédia sem precedentes, reflexo de todas essas mudanças climáticas, a gente teve a antecipação mesmo dessa criação. E em maio deste ano, a parte de uma portaria ministerial, foi instituída essa força de proteção. É isso. Bem, como você disse, infelizmente, a tragédia ocorreu no Rio Grande do Sul e, após uma das maiores tragédias que o Estado já passou, que o país já passou, o MDS enviou a força de proteção dos SUAS para fortalecer as ações emergenciais nos municípios gaúchos. Regis, quantos profissionais reforçam esse atendimento na assistência social nos municípios do Rio Grande do Sul? E qual o papel específico deles neste momento? Isso. Essa força é acionada e ela vai justamente para fazer o atendimento e o fortalecimento das ações que já acontecem em alguns municípios. No caso do Rio Grande do Sul, a gente teve municípios, como, por exemplo, aqueles do que a gente chama do bairro do Itacoari, que foram completamente devastados. Ou seja, as próprias secretarias de assistência social, centros de referência de assistência social, deixaram de existir, ainda que temporariamente, porque a água, de fato, levou. E em outros municípios também, como toda a região metropolitana de Porto Alegre, com a subida da água também, a gente teve diversas unidades que foram paralisadas. E, inclusive, com trabalhadores também que foram afetados. Então, para além da gente ter uma maior demanda de uma população que precisa de atendimento, a gente teve, naquele momento, também profissionais, trabalhadores que também estavam afetados e que não tinham nem condições, necessariamente, de estar ali operacionalizando o seu trabalho. Nós já encaminhamos até a segunda quinzena, desculpa, até o dia por volta do dia 15 de julho, mais de 150 profissionais, profissionais de diferentes áreas de formação, que compõem assistência social. Então, nós tivemos assistentes sociais, psicólogos, advogados, pedagogos, administradores, entrevistadores para realizarem um cadastro único, que já atenderam mais de 17 municípios, que foram os solicitantes. E a Forçuras tem essa característica, tanto de mobilizar profissionais para estarem atendendo, mas também de mobilizar recursos que vão para além dos profissionais. Então, a gente tem um trabalho muito forte com as agências internacionais, como, por exemplo, Acnur, OIM, Visão Mundial, entre outras, que eu vou citando aqui no decorrer do nosso diálogo, e que também tem insumos que podem estar fornecendo para esses municípios que foram mais atingidos, e que a gente também trabalha enquanto esse grande catalisador dessas diversas ações. O brasileiro, por si só, ele já é um povo muito solidário. Então, quando a gente tem algumas situações de calamidade, como as que a gente prevencionou no Rio Grande do Sul, essa solidariedade ainda fica mais evidente ainda. E é necessário a gente ter um pouco de gestão de como que essas pessoas podem apoiar e quais são, de fato, a necessidade que cada município tem de prover mais proteção para a sua população. Então, a gente também tem, dentro das Forças de Proteção, essas estratégias de mobilizar os recursos humanos, que são a nossa principal entrega, mas também de capacitação, orientação, monitoramento, acompanhar como as redes locais estão estruturadas ou precisam de reforços para o atendimento à população que foi mais afetada. Bem, nós vamos assistir agora a chegada de alguns profissionais do Forças, da Forças, até o estado do Rio Grande do Sul. A chegada deles ocorreu no início de junho. Vamos conferir. Quando surgiu esse movimento do Forças Suas, eu vi que era como um dos meus propósitos, porque eu gosto muito desse movimento social, como eu disse. Eu trabalho no Cadu Único há mais de sete anos. É para isso que eu fui feito. Então, eu abrasei essa causa e cruzei o Brasil nesse intuito de ajudar nossos irmãos gaúchos. A gente vem com uma expertise e uma experiência de um atendimento a essas famílias que estão extremamente fragilizadas na oferta e o suporte de acolhimento, de cuidado, enfim, visando a garantia de direitos. A gente vem também com uma proposta de dar suporte técnico aos profissionais que estão também muito cansados, atendendo há 40 dias essas famílias que também sofreram com a tragédia. A vinda deles nos dá um suporte nesse sentido, de qualificar, de ampliar o número de atendimentos e principalmente para dar um aporte maior na questão até do psicológico da nossa equipe. Nossa equipe como um todo foi afetada, nós tivemos coordenadores de CRAS, nós tivemos servidores, alguns foram resgatados até em cima do telhado durante a enchente e desde o início estiveram na linha de frente e a gente só tem a agradecer a vinda desses voluntários. É garantir que essas pessoas tenham onde morar com dignidade e que possam contar com todas as políticas públicas que estão à sua disposição. Para isso, a Força Nacional do SUS é muito importante e a nossa força-tarefa do Cadastro Único vai seguir aqui, apoiando o Sistema Único de Assistência Social e mostrando como os nossos entrevistadores do Cadastro Único, como os assistentes sociais de todo o país, como o Sistema Único de Assistência Social é importante, não só em situações de tragédia, mas é importante para manter cada dia mais a dignidade de cada brasileira e de cada brasileiro. Regis, como esse pessoal é convocado? Como foi feita a convocação deles? E de que forma os estados, os municípios, os profissionais do SUS podem contribuir com a força de proteção? Sim, primeiro eu acho que o vídeo nos emociona, porque a gente vê diferentes sotaques unidos no mesmo objetivo, que é a proteção do povo gaúcho nesse momento. A gente sempre fala que todo mundo que vai para a Forçuras, é claro que ela está levando ali conhecimento, habilidades, competências técnicas que elas já desenvolvem nos seus municípios, mas elas saem do Rio Grande do Sul também muito enriquecidas, porque é um grande movimento mesmo de proteção, de solidariedade, mas de fortalecimento da política pública que cada um deles escolheu para estar atuando. E os trabalhadores, os municípios que queiram mesmo estar se integrando a essa força de proteção, no site do MDS, logo que abriu, www.mds.gov.br, tem um banner, esse banner escrito Calamidade Pública e Emergência. Ao clicar nesse banner, aí já vai ter lá um direcionamento com algumas opções, para acessar os materiais de apoio, acessar cartilhas, a questões de cofinanciamento e um específico que chama-se Forçuras. Então, clicando nesse Forçuras, aí já é possível fazer um cadastro, onde o profissional vai estar ali colocando as suas habilidades, as suas formações, qual que é a área dentro da assistência social que ele mais se identifica, se é no atendimento a uma unidade de abrigo, se é no cadastro único, se é no CRAS, no CREAS, que são os centros de referência de assistência social, para a gente conhecer um pouco desse profissional também e poder direcioná-lo ali para o melhor espaço que ele possa estar contribuindo. É necessário que o município também faça esse aceite, porque tem uma questão que é uma questão mais burocrática mesmo, digamos assim. Por exemplo, vou aqui dar o exemplo mais clássico. É necessário, ele não vai estar no posto de trabalho dele de atividade todos os dias, então é necessário abonar o ponto dele. Então, ele também não deve ter nenhum tipo de repercussão nesse profissional com relação às suas questões trabalhistas mesmo, de férias, décimo terceiro, etc. Então, o município faz esse aceite, que é também um formulário simples, onde o gestor municipal vai se comprometer a garantir todas as questões trabalhistas mesmo desse profissional enquanto ele estiver ali na força de proteção. E aí a gente faz um cruzamento, sabe, Eric, entre a demanda que a gente teve dos municípios que estão lá, nesse caso, do Rio Grande do Sul, e qual que é a necessidade deles, e essa oferta. Qual que é a habilidade, quais são as competências, quais são os profissionais que foram identificados. A partir deste momento, a gente começa a fazer os encaminhamentos para que as pessoas que querem apoiar, que querem ajudar, que querem fortalecer os seus municípios, possam ir para o Rio Grande do Sul. Muito bem. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas eu aguardo vocês no próximo bloco para a gente aprender e conhecer um pouco mais sobre o universo da força de proteção dos SUAS. Até lá! Olá, o Fala MDS está de volta e hoje recebemos o diretor do Departamento de Proteção Social e Especial do MDS, Regis Espíndola, que conversa conosco sobre a força de proteção dos SUAS, que está atuando no Rio Grande do Sul. Regis, antes dessas equipes serem, de fato, levadas ao Rio Grande do Sul, houve algum tipo de treinamento, algum tipo de capacitação? A gente sabe que lá no estado está difícil o acesso às estradas, às vezes nem tem estrada ainda, né? Ainda tem muito lugar alagado, o acesso à internet. Então, eles são treinados para atuarem nesse tipo de situação, nessas condições? Sim, na verdade, a gente tem todo um protocolo a ser seguido, né? Antes que esse profissional chegue, de fato, ao campo, né? Esse protocolo, ele vai desde um primeiro momento, que é uma seleção. Então, como eu disse em alguma das nossas perguntas anteriores, né? Assim, é feito um cadastro. A partir desse cadastro, ele vai passar por um processo de uma entrevista. Essa entrevista é com um profissional que, inclusive, já trabalhou no Médicos Sem Fronteiras, então, tem uma super habilidade aí nessas questões mesmo, né? De emergências, para identificar se aquele profissional, ele tem um perfil para ir para campo. Essas situações exigem muito dos trabalhadores, né? Então, a gente tem trabalhadores que, de fato, ficam aí numa sobrecarga de trabalho gigantesca e que todo trabalhador é importante para assistência, mas a gente também tem que cuidar de quem cuida dos outros, né? Então, o primeiro passo é esse, da seleção da entrevista. Essa entrevista vai identificar se ele, de fato, tem condições de ir para campo ou se ele pode apoiar de alguma outra forma, né? De forma remota, de forma de capacitação. Existem várias maneiras de apoiar, né? Não só aquela de estar ali no campo. A partir dessa entrevista, ok, né? Os profissionais têm competências, habilidades, disponibilidade para estar em campo. A gente passa para uma segunda etapa, que é uma etapa que a gente chama de trilha do conhecimento. Essa trilha do conhecimento, ela vai, desde vídeo-aulas que já estão gravadas, disponibilizadas, e esse profissional vai ter acesso, né? Para identificar as questões de autocuidado. Então, questões que devem ser observadas em campo, né? Desde qual calçado utilizar. A gente ainda está ali vivendo municípios que têm ainda, né? Assim, reflexos ainda presentes da questão da enchente, do barro, né? Que pode transmitir algum tipo de doença. Então, essas questões de cuidado são fundamentais, né? Que, aí, como eu estava dizendo, desde a roupa mais adequada, o calçado, mas também questões, assim, de conhecer um pouco esse território, né? Temos profissionais que estão vindo do Amazonas, de Roraima, do Rio de Janeiro, e que não conhecem necessariamente o estado do Rio Grande do Sul. Então, é feita também uma apresentação de como que esse estado se organiza, de quais são as áreas, de quais são as vulnerabilidades identificadas. Um segundo momento, que é feito algumas orientações mais específicas de saúde, então, vacinação, né? Verificar se esses profissionais estão com a sua vacinação em dia. Se não tiver, a gente vai fazer toda uma articulação, inclusive, contando com o Ministério da Saúde, com as secretarias estaduais e municipais de saúde, para que forneçam essas vacinações. E aí, só em seguida, é que ele vai para campo. O primeiro dia dele no campo é um dia que a gente chama de integração entre as equipes. Então, o dia que ele vai ter, ele não vai necessariamente já começar a atender a população, os usuários protegidos. Ele vai se integrar àquela equipe que ele vai estar fortalecendo. Então, ele vai conhecer quem são os colegas de trabalho dele, quem é a coordenação que ele está ali referenciada, trocar um pouco com esses profissionais, com o que eles estão presenciando, de quais são ali os objetivos, né? Que podem ser ampliados e melhorados no atendimento, para depois, de fato, ele entrar no exercício ali da sua função e estar atendendo a população. Então, é isso, né? Todo um caminho mesmo, até que ele, de fato, comece a atender, visando sempre um atendimento de qualidade, mas também um cuidado com esse profissional. Agora, Regis, como a situação no Rio Grande do Sul é catastrófica, infelizmente, né? O SUAS trabalha também na busca ativa para localizar as pessoas em situação de vulnerabilidade. O objetivo é que essas pessoas acessem benefícios como Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, né? O BPC. Então, como está sendo feita essa busca ativa? Sim, a assistência social é uma política que, essencialmente, né? Ela deve ir de encontro a quem dela tem alguma demanda, né? Então, a gente não é uma política que está dentro de uma unidade, dentro de um caso, dentro de um creze, que a população é que tem até que vir a essa unidade, a esse equipamento, né? A gente tem essa busca ativa que é justamente isso, né? Assim, ser proativo, preventivo, para ofertar mais proteção. Então, quando a gente tem a estratégia, por exemplo, do FORSOAS, né? Que a gente amplia as equipes que estão ali em campo, a gente tem uma condição de fazer isso de uma maneira mais qualificada, né? Então, de ir em situações, em locais onde não foram acessados anteriormente e amplia essa rede de proteção. E eu acho que um outro ponto que é fundamental, né? Para responder também a essa sua pergunta, que é o fortalecimento das unidades já existentes, né? Então, o Ministério, ele fez a antecipação de parcelas, né? Dos serviços que são cofinanciados no Rio Grande do Sul. Então, foram antecipadas duas parcelas, aí, o que significa algo em torno de 18,6 milhões de reais, justamente para fortalecer os serviços existentes, né? Em relação às unidades de acolhimento emergencial, que são os abrigos, os alojamentos, né? Até o dia 20 do mês de julho, né? Já foram repassados quase 30 milhões também, para que essas unidades possam contratar suas equipes de referência, possam manter as questões mesmo desse alojamento provisório, alimentação, né? E tudo isso possibilita que a gente chegue mais próximo das comunidades que foram afetadas. E eu acho que é importante também, Érica, e todos que estão nos acompanhando, né? A gente compreender, assim, a dimensão da política da ciência social, que por vezes, assim, é traduzida como fazer um cadastro para acesso ao Bolsa Família, ou fazer um cadastro para acesso ao BPC, ou algum outro tipo de situação nesse sentido. E, na verdade, não é apenas um cadastro, né? É um momento onde um profissional vai sentar com uma família, vai poder escutar o que aquela família presenciou, vivenciou, quais são os seus anseios, quais são as suas dúvidas, quais são os seus medos. Então, muitas vezes, o cadastro, ele é só uma pontinha final de um trabalho que está sendo desenvolvido antes, e que é tão importante quanto, né? Que é o trabalho da escuta, que é o trabalho do cuidado. E as pessoas, elas têm essa necessidade de falar, né? Assim, os traumas são muito latentes ainda, são muito próximos. Então, quando a gente... Eu tive a oportunidade, né? De estar no Rio Grande do Sul, nesse período, por duas vezes. Fiquei lá quase 30 dias também, né? Nos últimos dois meses aí. E as pessoas afetadas, né? Elas nos procuram, assim, com esse intuito mesmo, né? De poder dialogar, de poder conversar um pouco e de poder desabafar mesmo aquilo que elas estão presenciando, né? Então, as histórias são histórias tristes, são histórias de superação também, mas são histórias que devem ser escutadas, devem ser respeitadas e devem ser cuidadas. Com o objetivo de conduzir os profissionais dos SUAS, a Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS, em parceria com o Unicef, publicou cartilhas com orientações técnicas para a atuação destes profissionais em áreas de emergência ou calamidade pública. Vamos entender melhor sobre essas cartilhas no vídeo. O MDS, em parceria estratégica a partir da S&AS com o Unicef, lançam a revista estratégica que é voltada à gestão das situações de emergência e calamidade. São conteúdos que têm o foco na atuação local e na melhor definição de qual o papel da política de assistência social nessas situações. O público-alvo desse material são gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social. É importante que esse material chegue antes que as situações de emergência aconteçam. Então, eles são um preparatório para essas situações. Nós lançamos na Conferência Nacional de Assistência Social, no ano passado, uma cartilha. É a emergência no Sistema Único de Assistência Social, o que fazer? Esse material é para depois que a emergência aconteceu. Você precisa de um material rápido de leitura. Então, ele foi constituído. Agora, esse material que a gente está apresentando agora é um material muito mais profundo. Serão todos seis capítulos, divididos em fascículos, onde nós vamos ter orientações sobre a gestão orçamentária e financeira, a gestão assistencial, o trabalho desenvolvido com as famílias atingidas, o acolhimento emergencial, as articulações intersetoriais necessárias e também um último fascículo sobre os benefícios eventuais que podem vir a serem utilizados nesse percurso. É cada vez mais importante esse trabalho em emergências em todo o contexto e o Unicef, por isso, trabalha em todo o mundo, apoiando os governos a se prepararem e a responder a emergências de todo tipo. O Unicef fica à disposição para continuar trabalhando nessa área tão importante para que, junto com o Governo Federal, o UMDS e a Secretaria de Assistência Social, continuemos apoiando as suas para a resposta em emergências. O lançamento desses fascículos representa mais um esforço em parceria com o Unicef de aprimorar o trabalho do Sistema Único da Assistência Social nas emergências e calamidades, seja do ponto de vista da gestão orçamentária, da gestão administrativa, legal, bem como também da vigilância, do cruzamento de dados, da intersetorialidade, da ação preventiva e também da gestão de riscos. É muito importante o papel do SUS, mas é fundamental que toda a rede esteja preparada. Estados, municípios, gestores, gestoras, trabalhadores e trabalhadoras do SUS. Esse atendimento, esse acolhimento emergencial, inicial, é muito importante para garantir a dignidade humana. Muito relevante essa cartilha, Regis. Sim, é uma importante estratégia junto com o Unicef, e que reafirma o papel da Assistência Social numa atuação antes, durante e depois das emergências. Exato. Regis, quero te agradecer. Foi muito produtivo o nosso papo, muito bom conhecer a Força de Proteção, de atuação dos profissionais do SUS. É muito importante o que o Forçuas faz. Há Forçuas. Na verdade, há essa força, nesse momento, de extrema calamidade, de extrema necessidade por parte da população do Rio Grande do Sul. Então, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço a possibilidade, em nome de vários trabalhadores que compõem essa grande força de proteção, de estar aqui e poder também, para o Brasil inteiro, divulgar um pouco do que a gente vem fazendo, que é um trabalho de cuidado, de proteção e de garantia de direitos a todos aqueles que foram afetados, de alguma forma, no Rio Grande do Sul. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Força de Proteção, existe alguma página específica do MDS voltada para esse trabalho? Quais são os canais de comunicação? Sim, existe sim. No site do MDS, o www.mds.gov.br, nós temos um link da Calamidade Pública e Emergência e dentro dele tem todo o material sobre a Força de Proteção dos Suas. Então, você, gestor, que está nos acompanhando, você, trabalhador, que quer saber mais sobre essa Força de Proteção, ou você, município afetado no Rio Grande do Sul, que ainda não teve oportunidade de fazer sua inscrição, para ter também esse suporte, para ter esse apoio, ela conta todas as orientações, com as cartilhas orientativas, os vídeos, e todo o material de apoio, bem como também os nossos contatos direto por WhatsApp e também por Inmedio. Muito bem. Antes de encerrarmos este Fala MDS, eu quero prestar a minha solidariedade a todo o povo gaúcho, a todas as famílias do Rio Grande do Sul, afetadas pelas enchentes do início de maio. Eu tenho certeza que o trabalho de reconstrução do Estado será árduo, mas o Brasil se mostrou solidário a essa causa, e estamos todos unidos. Então, mais uma vez, eu espero que todo o povo do Rio Grande do Sul fique bem, e também parabéns a todos os envolvidos no For Suas, inclusive o Regis aqui conosco. Sim. Para continuar acompanhando as ações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, nós estamos nas redes sociais. No Instagram, arroba mdsgovbr. No YouTube, arroba mimdesenvolvimento. Tem também o disco social 121. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho